Olá, confira agora os destaques da semana do Legislativo Municipal. A CPI das Antenas ouviu representantes da Aeronáutica sobre a fiscalização das instalações na capital. De acordo com o Tenente André Felipe Alves, representante do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, somente antenas instaladas nas zonas de proteção de aeródromos ou helipontos precisam de autorização da Força Aérea. Os vereadores agora devem ouvir empresas que instalam as antenas em espaços públicos. A concessão do Complexo de Interlagos foi aprovada em segunda e definitiva votação na sessão plenária desta quarta-feira. O texto aprovado pelos vereadores substitui a venda pela transferência da gestão por meio de concessão. O autódromo José Carlos Parsi, o cartódromo Ayrton Senna e outras estruturas de apoio poderão ser administrados pela iniciativa privada. O PL segue agora para apreciação do prefeito Bruno Covas. Na quinta-feira, a Comissão de Política Urbana realizou uma audiência pública para discutir o projeto que trata da anistia e regularização de imóveis de São Paulo. O PL em tramitação na Câmara estabelece as condições para anistiar os imóveis que não atendam às normas de segurança, acessibilidade ou estejam em desacordo com a lei de zoneamento. A proposta já foi aprovada em primeira discussão e segue em discussão até a votação definitiva. Neste fim de semana, a Câmara Municipal de São Paulo recebe programação especial da Virada Cultural de São Paulo. Acesse nosso portal para conferir a programação completa e fique ligado em nossas redes sociais. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti